MÚSICA 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 Bom, agora eu estou aqui com o Luiz Carlos. Luiz Carlos, vamos lá, me conta um pouco da sua vida, de como você começou. Aliás, você faz faculdade, não faz? Faço faculdade de arquitetura. Em que faculdade? Nas Fios. Verdade. Que ano você está? Eu estou no sétimo termo, estou no quarto ano da faculdade. Que bacana. E como é que você começou na área da construção civil? Bom, esse trabalho já vem de família. Meu pai é construtor, aprendi a trabalhar com ele, eu venho estudando, eu fiz curso técnico, aprendi com ele e depois vim aprimorando nos estudos. Hoje, estou fazendo a faculdade, estou terminando, para frente do meio e agora fiz essa certificação, fiz a inscrição, fiz a certificação. O que foi essa certificação? Como que foi o processo todo, desde o começo? Bom, a gente fez a inscrição, essa certificação é um pioneirismo daqui, da Constru Lopes. E a gente fez a inscrição, a gente fez um exame médico, oftalmo. E depois que fez o exame médico, a gente fez provas escritas. E me fala uma coisa, como que foi para você estar lá na Revestir, que é a feira, terceira maior feira do mundo e a primeira feira, maior feira da América Latina? Bom, para... Ser certificado lá nessa feira. Sem dúvida, para mim, é um orgulho imenso. Não só para mim, como meu pai, minha família, que viu isso tudo, não estava lá, mas com fotos e viu tudo isso. Para a gente, foi assim, para quem conhece a gente e vê de onde que a gente veio, para estar lá recebendo esse certificado, é um orgulho imenso. Para nós, foi uma grande conquista. Estou aqui agora com a Dilson, que é mais um dos meninos, que nesses longos três anos, mais ou menos, que eu estou junto com a Rose, com a Constru Lopes e Gimenez, vejo participando praticamente, se não todas, praticamente de todas as palestras. Me conta um pouco da sua vida, que nós vamos perguntar da vida de todos os meninos, viu? Minha vida praticamente não nasceu na construção civil, mas apesar dos andares dos tempos, assim, querendo aprender a trabalhar e ter um futuro praticamente, né? Aí comecei a dedicar, né? E, por que me pareça, apareceu essa oportunidade desse curso, né? Para ver o que a gente tinha de conhecimento na área, aí me disponibilizei para estar fazendo todos os cabíveis, os exames médicos e tal, mas preocupado, né? Porque a gente não sabe quem ia encarar pela frente. Mas, pelo que hoje, a gente se encontra feliz pra caramba, porque conquistamos esse certificado, né, do Senai, Eu me sinto muito feliz, não assim pra mim também, como pros meus colegas e pela região dos nossos companheiros, para que eles venham acreditar que a gente tem competência e a gente tem qualificação. E, pra mim, esse orgulho que mais me alegra é de saber que a gente ainda tem uns companheiros que é qualificado na área. E me fala outra coisa, qual foi a participação da Constru Lopes e Gimenez nessa sua conquista? A participação na loja, pra mim, eu falo, foi o companheirismo. É a satisfação de estar trabalhando com eles, a satisfação também de estar perto de pessoas que confiam na gente. Isso, pra mim, é o que eu acredito de participação. Legal, parabéns. Muito, muito sucesso pra você. Olha, que Deus abençoe você e a todos os meninos, viu? Nessa nova etapa, né? Porque vai ser um divisor de águas na vida de vocês. Com certeza, né? Porque vocês são certificados naquilo que vocês trabalham, naquilo que vocês fazem de melhor. Parabéns, querido. Muito mais sucesso pra você ainda, viu? Até. Tchau. 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 Tchau.